Bom dia, bom dia, tem a galerinha da madruga hoje, quem já chegou pra live, tava aguardando a Wanda, o Ilza, bom dia, oi Margarete, Sebastiana, Nadir, Vilma, Célia, Vera, Jane, bom dia queridas, oi Vânia, bem-vinda, pessoal aqui do Instagram, Elizabeth, Mari, vamos chegando? Vamos curtindo o vídeo, quem tá no YouTube, pra isso chegar em mais pessoas, pra gente espalhar nossa notícia, pessoal do Insta, coraçãozinho, são sempre bem-vindos, obrigada pela presença aqui, queria muito convocar ou convidar vocês a chamarem pessoas pra participar com a gente, hoje a gente vai ter uma live onde a gente vai falar de anti-inflamatório, Elizabeth chegando, dores, tem fibromialgia, Maria Lúcia, Malu, beijo querida, Lúcia, e aí a gente tem muitos recursos, nós temos tantos anti-inflamatórios, amores, e aí eu não sei há quanto tempo você tá sentindo dor, quanto anti-inflamatório você toma, né, anti-inflamatório sintético, aqueles que vem na capsulazinha, químico, e a gente hoje vai falar, eu sempre mostro muito pra vocês a minha farmacinha de casa, né, que é a minha caixinha de óleos essenciais, então, eu até botei no story pra quem tá chegando agora, né, minha caixinha de óleos essenciais é uma farmacinha que eu tenho em casa, que eu uso ali vários recursos daquilo ali, e hoje a gente vai falar de uma outra farmácia que a gente tem, né, vão chegando, Cláudia, Vilma, Sebastiana, Zezé, bom dia, querida, Leia chegando aqui, muito bom ter vocês aqui, e a gente poder descobrir, né, na verdade, é só incluir algumas coisas, eu não quero falar aqui de nomes difíceis, então, eu queria, antes de começar a falar desses alimentos, né, eu quero convidá-los a conhecer um pouquinho da minha cozinha, como se fosse uma visita que eu tô recebendo na minha casa, e que eu pudesse compartilhar com vocês, olha, eu incluo isso, eu incluo isso, eu incluo isso na minha comida, então, dizer que você seja muito bem-vindo aqui na minha cozinha, pra conhecer essa outra farmácia que eu uso no meu dia-a-dia, não sei também se é a primeira vez que você tá chegando aqui, nunca participou comigo de uma live, ou alguém te indicou pra estar aqui, que muitas pessoas chegam contando, a minha amiga que falou pra eu participar, então, que a gente possa compartilhar também, né, o trabalho juntos, e eu sou Kelly Lemos, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, além de ser terapeuta corporal, e uma grande missão pra qual eu fui escolhida, nem digo que eu só escolhi, eu me sinto escolhida, é ajudar você a ter recursos naturais pra lidar com a dor crônica, independente do seu diagnóstico, então, eu não sei como você chegou aqui, o que que te trouxe até aqui, ou quem te trouxe até aqui, mas que a gente possa ampliar o nosso repertório de recursos pra coisas que estão aqui disponíveis pra gente, que pode ajudar muito ao nosso corpo, a gerar saúde no nosso corpo, e às vezes a gente só não teve conhecimento disso, né, então, sejam muito bem-vindos aqui, é, eu digo assim com muita convicção que a gente tem alguns aliados no processo da dor crônica, né, a dor crônica não é uma sentença, não é algo que você tem que conviver e achar que é da idade, que é assim mesmo, então, se você também tá chegando aqui hoje e já ouviu isso, fica aqui, acompanha, experimenta o que eu falo, e sempre digo pra vocês não acreditarem no que eu falo, mas experimentarem, leva pra vida, né, aquilo que a gente vive em si, que faz sentido pra gente, a gente se apropria, e pra mim isso é o que liberta a gente de dores, do efeito nocebo, que a gente precisa falar um pouco mais também, né, o efeito nocebo, ele vem com o próprio diagnóstico que a gente recebe, ou o olhar que um profissional da saúde tem pra gente, nos ajuda na construção do efeito nocebo, assim como o placebo pode ser visto como uma capacidade do seu corpo de autocura, do seu corpo acreditar que algo faz bem, e aquilo fazer bem pro seu corpo, que é a sua capacidade intrínseca de gerar cura no seu corpo, o efeito placebo é o contrário, é quando alguém diz pra você assim, olha, eu sou especialista nisso, e a sua coluna é uma coluna de uma pessoa de 90 anos, e você tem 40, e você fala, meu Deus, isso quer dizer que a minha coluna tá péssima, já era, e você tá com 40, com 60, você vai tá repetindo que a sua coluna é uma coluna muito ruim, e esse é o efeito nocebo, e esse efeito, ele é muito prejudicial pra gente, porque ele nos faz encaixar o nosso corpo num lugar de falta de recurso, então eu digo pra você, você não é o diagnóstico, você pode tá passando agora por uma dor crônica, ou ter um diagnóstico, ou ter um processo que você vem vivendo, mas isso não te define, você não é a dor crônica, você não é esse diagnóstico, e tem muito recurso pra lidar, então eu falo com muita convicção, que a alimentação, amores, é uma grande aliada no alívio de dor, no alívio de dor, em como a gente pode gerar mais saúde, e aí eu falo que isso vai influenciar todos os aspectos da nossa vida, eu queria abrir um parênteses, né, eu não sou nutricionista ou nutróloga, eu trago isso aqui como uma abertura de repertório, uma ampliação das possibilidades, dizendo pra você, se você tiver qualquer dúvida sobre algum alimento que eu vou comentar hoje, consulte uma pessoa que possa te acompanhar, que possa ver uma dieta pra você, se você tem alergia, algum tipo de medicamento, busca ajuda de um profissional, tá, então eu queria muito trazer esse olhar de que é um compartilhar, mas o que que eu vejo, né, acontece uma coisa curiosa, quem me acompanha sabe que eu tô sempre com a minha garrafinha d'água, né, e eu sempre dizendo, bebam água, bebam água, e uma pessoa uma vez me disse assim, Kelly, mas beber água demais também não faz mal? E claro que tudo que é feito de forma radical não faz bem, só que eu digo, se a gente olhar, 90% da população bebe muito menos água do que seria necessário para os processos do nosso corpo, Então, essa simples mudança, o fato de você lembrar de beber um pouco mais de água, de hidratar o seu corpo, você já tá ajudando a desinflamar o seu corpo. Aí você fala, mas como, Kelly? O nosso corpo, ele tá trabalhando o dia inteiro, né, eliminando toxinas, digerindo o alimento, pegando os nutrientes, e aí você pensa, se a comida tá numa panela, e a panela só esquenta e não tem líquido para aquele cozimento, ela vai queimar, não se aproveita bem os nutrientes. Então, um corpo hidratado é um corpo com muito mais possibilidade do trabalho acontecer mais fácil. É um corpo em que os processos ficam mais suaves, e aí é claro, se a pessoa tomar oito litros d'água num dia, né, teve um caso que ficou super famoso nessas competições que eu acho bizarras, essas coisas de quem come mais em menos tempo, quem aguenta mais, né, toda essa cultura de um esforço, de um atropelo com o nosso corpo, né, é muito justificada, ganha prêmio, vai para o Guinness, então eu questiono um pouquinho, né, o que prêmio é esse que a gente ganha de atropelar ao máximo o nosso corpo como se isso fosse algo muito louvável, né, eu acho que a gente deveria questionar muito, porque o nosso corpo é o nosso único instrumento de vida que a gente tem aqui. E quando a gente faz isso, e esse caso ficou famoso, foi numa dessas competições, quem conseguia tomar mais água, eu não sei se a pessoa tomou cinco litros, ela conseguiu ingerir uma quantidade tão grande de água que ela morreu por hidrólise, chama hidrólise, é a destruição das células pelo excesso de água. Agora, eu posso garantir para você que isso é um caso raríssimo no mundo, né, que a grande maioria das pessoas sofre de dor crônica e de até uma dificuldade dos processos corporais pela falta de água e não pelo excesso. Então, por isso que eu sempre trago para vocês essa premissa de aumenta a ingestão de água, né? Então, a gente precisa também, quando fala de alimentação, às vezes a gente tem um 8 ou 80. Ou é muito radical para um lado, né? Eu só como saudável, eu não faço nada errado. E existem estudos que comprovam que quando você faz uma dieta só pela radicalidade de que não tem que ser saudável, isso traz até um efeito negativo no seu corpo. Olha que interessante. Assim como, ah, eu vou fazer musculação porque eu tenho que ganhar músculo, mas eu odeio musculação, não vai ter o mesmo efeito no seu corpo de uma pessoa que vai feliz fazer musculação. Por isso que a gente precisa ampliar nosso repertório, porque são muitas possibilidades. A gente tem muita coisa a fazer e entre o 8 e 80, ou eu não estou nem aí para alimentação, ou eu posso incluir algumas coisas e tendo uma transição para o que faz bem para o meu corpo, né? Eu sempre sou nesse caminho, um caminho do respeito, um caminho da gentileza. Então, a gente poder escolher, muito conectado com o nosso corpo, ele dá o caminho todo. E a gente sabe hoje que o cérebro, o intestino, né? Ele é considerado um segundo cérebro. E existe toda uma conexão entre o nosso nervo vago. A gente tem toda uma ramificação que sai lá do cérebro para enervar todas as vísceras. E o nosso intestino, que é de uma sabedoria. Gente, se a gente fosse estudar um pouquinho todos esses processos que o corpo faz, a gente ia ficar assim, ó, de queixo caído. E a gente falaria assim, como que pode? E aí, a gente poderia escolher fazer uma aliança com o nosso corpo, falar, caramba, é tão lindo isso que você faz. Como que eu posso ajudar mais? Como que eu posso facilitar esse trabalho para você? É demais o que você faz. Então, eu olho muito isso e para compartilhar com vocês uma coisa até, assim, bem íntima na minha história profissional, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma prova. Era um CTI dos mais concorridos no Rio de Janeiro, no Hospital Pedro Ernesto. Não sei quem aqui conhece esse hospital. Ele é um hospital super referência. e eu, como fisioterapeuta, estava estudando. Eu falei assim, eu quero experimentar todas as áreas da fisioterapia para escolher aonde eu vou trabalhar. Eu sempre tive uma queda para trabalhar com criança, né? Trabalhei muitos anos só com crianças, com necessidades especiais, mas eu tinha essa curiosidade. Eu falava, eu vou fazer estágio em todas as áreas. E para esse hospital, Pedro Ernesto, tinha uma prova que só tinham 12 vagas para o CTI. Era um dos mais concorridos na época. Eu falava, eu quero tanto passar pelo CTI para eu entender, para eu ver se eu vou querer trabalhar com CTI. E foi um grande presente, né? Eu passei nessa prova, fiz o estágio seis meses. Aprendi muito, aprendi demais ali. Sou muito grata àqueles seis meses que eles serviram primeiro para eu entender aonde eu não queria trabalhar, né? Quem aqui já passou por um CTI, imagina a carga que acontece ali das pessoas num processo muito difícil, né? Muito doloroso também. Mas o que me convocou lá não foi lidar com isso, né? Porque a morte faz parte da vida. Então, a gente precisa também incluir espacinhos na gente para lidar, que a gente não vai estar aqui para sempre. e até por isso fica mais gostoso ainda o que eu estou escolhendo para o meu dia hoje se daqui a pouquinho a gente foi. Ninguém vai nem lembrar que a gente passou por aqui, né? Se eu pensar daqui a cem anos, quem foi Kelly? O que a Kelly fez aqui, né? E então, isso me traz muita potência para o que eu escolho a cada dia que eu acordo. Então, para mim, faz uma diferença. mas o que me tocou muito trabalhando no CTI era olhar as pessoas às vezes num processo de muita degradação do corpo e eu comecei a questionar o que que leva a isso? Como é que a gente chega nesse ponto? Claro que tem acidentes, né? Um acidente de carro, um acidente de moto, mas a grande maioria dos pacientes ali hoje eu posso ver eram processos inflamatórios ao longo de uma vida inteira. A obesidade no sentido de um abandono desse cuidado com o corpo e não de um cuidado rígido mas de um se entregar mesmo para comer todas as coisas e foi ficando muito claro para mim ali naquele CTI que o que eu escolhi é colocar no meu prato ia fazer diferença muito grande na minha vida a longo prazo. Era um olhar muito mesmo assim o que eu estou escolhendo hoje vai fazer diferença daqui a 20 anos e eu lá estava com 18, 19 anos e eu pensava como que eu vou estar os 40, né? Eu via pessoas com 44 anos com coma com todas as alterações metabólicas no corpo pelo excesso de álcool e eu falava gente o que que é isso, né? Então eu trago essa partilha com vocês para a gente entender que o que a gente escolhe comer vai estar também gerando saúde ou não a longo prazo. E aproveito já para fazer um convite a Janete Botor esses exercícios são bons para quem tem artrose no quadril, Janete? Os micromovimentos que a gente faz aqui eles são bons para aliviar dores crônicas independente do diagnóstico porque a gente vai atuar no mapa da dor que funciona lá no seu cérebro quando a gente tem dor crônica nós temos um mapa da dor que ele está se reproduzindo lá no nosso sistema nervoso e o que a gente vai fazer é usar a plasticidade neuronal que é a capacidade do nosso cérebro se transformar de acordo com os estímulos para gerar alívio e os micromovimentos eles ajudam a gente a parar um pouquinho esse mapa da dor que gira no piloto automático para a gente criar novas conexões do nosso corpo então por isso que funciona muito sim se você tem artrose no quadril fica aqui com a gente experimenta os movimentos e hoje a gente está trazendo um tema mostrar curiosidade sobre alguns alimentos e eu fiquei até assim quando eu fui preparar essa aula para vocês eu falei eu não quero trazer coisas muito difíceis coisas que não se encontram porque existe também isso tem muita coisa da alimentação hoje que fica um processo tão longe mas eu nunca comi isso eu não sei nem como fazer a gente já desanima então eu trouxe uma cesta lá da minha cozinha hoje para vocês aqui com vários alimentos né que eu gostaria de compartilhar um pouquinho e sem muito nome difícil também para falar da química eu posso garantir para vocês que todos esses alimentos que eu trouxe aqui eles são alimentos anti-inflamatórios são alimentos antioxidantes que seria bom você ter na sua cozinha e alguns eu vou dizer como você pode usar vou sugerir receitas e depois eu já falei com o pessoal da minha equipe a gente vai criar eu vou compartilhar receitinhas que eu faço com vocês para vocês incluírem no dia a dia tá então hoje a gente vai falar de alguns alimentos aqui que seria bom você ter na sua casa incluir como parte e aí tem uma premissa que é tão simples né descascar mais e desembalar menos eu não sei quem foi a pessoa que primeiro falou essa frase mas é muito sábia então a gente pegar mais coisas para descascar para 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 essa aqui é a castanha aqui do sul olha eu adoro essa castanha é a nós né e aí a pecan eu adoro ela que a gente abre assim tem um jeitinho tem um segredinho para abrir e aí eu falo que tem alimentos que se a gente puder colocar na nossa no nosso dia a dia eles vão estar ali fazendo parte e eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho disso tá bom a gente vai falar aqui e estou vendo já algumas pessoas deixando depoimento aqui Gilvanete os micro movimentos que você ensina são excelentes estava com dor debaixo do pé esquerdo fiz os exercícios e aquele da língua impressionante de 10 foi para 0 obrigada querida a Amadita dizendo que fez o espada coluna e foi muito bom tá vendo Janete o pessoal tá o pessoal tá compartilhando com você a experiência aqui né e quem já experimentou algum micro movimento comigo e sentiu alguma melhora coloca para a gente também e eu sempre digo se você experimenta e não tem logo aquela sensação de alívio não quer dizer que não funciona para você eu falo que cada pessoa é única cada processo é único e a gente precisa às vezes de mais tempo e o que eu digo é são movimentos amores que não tem efeito colateral que não vai causar um dano em você então por que não experimentar né então eu sempre falo que poder usar os recursos naturais que a gente tem assim como mover o nosso corpo como medicamento também é um super recurso que a gente tem a gente vai ter prática hoje também tá então eu vou falar dos alimentos né são curiosidade desses alimentos que podem estar na nossa cozinha podem aliviar a dor e eles podem nutrir o nosso corpo né e aqui é para ser divertido é para ser leve né não tem verdade absoluta você tem que fazer isso porque eu acredito que isso espanta a gente né quando alguém fala assim ou você faz isso ou não tem jeito a gente já se bloqueou para aquilo então para mim abrir a curiosidade abrir a sua disponibilidade para como será e o que eu posso fazer com isso e da onde vem a curiosidade ela expande o nosso recurso também né então será que a comida ela pode ser uma aliada no combate às dores né pelo que eu já vi colocando aqui já dá para responder essa pergunta né com certeza se você pensar que tudo que você coloca na sua boca está sendo absorvido e espalhado pelo seu corpo essa resposta já fica bem clara né e eu uso muito né teve uma aula de na época do mestrado foi uma professora na lá na UFRJ e ela foi fazer uma palestra falando de como que a gente não percebe algumas coisas né ampliar nossa percepção para educação e que cuidar também do nosso corpo é uma educação a gente não é muito educado a como o que que o corpo precisa escutar o corpo né e ela fala assim é muito interessante ela falava a gente estava no Rio de Janeiro você vai ali na Avenida Brasil você vai parar né Avenida Brasil um lugar uma grande via que tem muitos postos de gasolina e você vai ver que vão parar às vezes aqueles taxistas com um carro lindo impecável né o carro não pode ter um sujinho todo bonitinho o carro e ele para está só no carro e fala assim olha coloca gasolina aditivada porque o meu carro ele só roda com o melhor combustível e ele vai lá para dentro da lojinha de conveniência e pede uma coxinha frita e é isso é um paradoxo né não que você não possa comer coxinha eu também não estou aqui para dizer o que você come ou não mas é para a gente observar se o carro a gente quer oferecer o melhor combustível para ele funcionar para não entupir para não fazer mal o que a gente está oferecendo para o nosso corpo funcionar essa é uma maneira para mim que fica mais gostoso escolher os alimentos que eu estou comendo não por uma obrigação ou só pelo que é certo e errado mas para incluir sabores e eu descobri tantos sabores amores que eu não tive a minha vida inteira e que torna a comida um outro lugar né o comer o se alimentar fica conectado com a nutrição com a gente perceber o que o corpo está precisando naquele momento né e aí muitas vezes né a gente pensa assim as vezes a gente tem uma tendência a dois extremos eu cuido da alimentação mas eu não quero fazer atividade física ou eu faço muita atividade física mas como tudo que não alimenta bem o meu corpo então é muito importante a gente ver essa conexão né a gente poder fazer atividades incluir o movimento na nossa vida e uma alimentação adequada isso vai trazer muito benefício porque que um sem o outro não funciona a gente tem muitos estudos hoje mostrando toda a microbiota do intestino e mostrando que o grande problema aí assim como no nosso fígado quando a gente toma muito medicamento hepatotóxico é que são doenças silenciosas isso é importante vocês entenderem porque não quer dizer que você vai comer alimentos que não nutrem o seu corpo e você vai logo ter alguma coisa isso é longo prazo e aí você vive com o seu sistema o seu sistema todo do corpo mas com a tendência para inflamação a gente tem um pH sanguíneo e esse pH ele é regulado também de acordo com o que a gente come e aí muita gente fala assim poxa mas o organismo não regula o pH regula mas aí se você só come massa ketchup só alimento inflamatório e o corpo ele está mantendo o seu pH porque ele é muito fiel a gente mas olha quanto esforço ele está fazendo para manter o seu pH adequado para manter a homeostase do seu corpo para equilibrar os eletrólitos é muito trabalho amores então se a gente puder usar a alimentação junto com isso a gente está transformando muito essa realidade e aí eu queria eu vou falar dos meus alimentos é difícil eu falar preferidos porque eu queria muito trazer uma cesta que eu uso assim muito é muita comida de verdade para mim não tem muito segredo não é uma coisa tem que ser isso tem que ser aquilo o pozinho tal eu uso muito a comida de verdade então alguns alimentos que são preferidos eu vou mostrar aqui mas os que eu não trouxe que eu queria incluir gente é a gente incluir muitos legumes verduras na nossa comida a nossa comida de uma forma geral brasileira ele come muito carboidrato e proteína né quando come a proteína e tem um alimento que eu vou dizer para você mesmo esse eu vou fazer eu vou falar contra esse eu vou dizer assim se você conhece alguém que come isso dê o jeito de não comer tira isso né na verdade acho que eu posso falar de dois mas é porque é desafiador né porque mexe com coisas nossas memórias nossas também a gente entender que a alimentação ela também está ligada às emoções muitas vezes a gente criança estava triste ia comer ou parava de comer então a comida ela é muito conectada também com os nossos processos emocionais mas é bom trazer esse adendo né mas falando assim dos alimentos as folhas verdes escuras amores não deveriam estar fora do nosso dia a dia sabe você fazer um suco com uma folha de couve você usar brócolis você usar o espinafre o verde escuro para o nosso corpo ele é um bálsamo também antioxidante traz muito benefício então esse é um alimento que não falta na minha casa eu hoje já fiz o meu suco verde que eu sempre compartilho aqui com vocês né eu crio mil maneiras de fazer brócolis porque criança é mais desafiador para a gente manter uma alimentação legal né então eu sempre faço de jeitos diferentes um dia eu faço ele refogadinho só uma o brócolis também vocês devem saber a gente não deve cozinhar muito porque ele perde os nutrientes fizer uma abafadinha ele fica crocante às vezes eu faço com cebola picadinho às vezes eu faço só no vapor e uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu vou compartilhar umas receitas com vocês mais à frente vão acompanhando que eu vou começar a publicar para vocês algumas receitas é a maionese de castanha de caju a gente hidrata a castanha de caju e bate no liquidificador com um pouquinho de limão sal e azeite gente é uma delícia que você pode até fazer maionese mesmo usar como maionese e eu faço muito meu filho ama quando eu faço couve-flor no vapor brócolis no vapor porque aí eu deixo pouquinho tempo para não perder os nutrientes e aí mergulha nessa maionese você está comendo uma comida super nutritiva e deliciosa se você não provou é muito gostoso porque eu acho que a gente tem que também apurando o nosso paladar a gente tem tanto alimento gente gostoso de comer criar receitas gostosas sem muito trabalho porque eu também não tenho muito tempo mas eu tenho prazer de cuidar da alimentação da comida que eu como é a gente poder incluir algumas coisas assim então não é não vou comer maionese tá mas ao invés de você porque uma coisa que eu falo pra vocês eu sempre questionei se você faz uma maionese em casa quanto tempo ela dura aí você pode sempre se basear nisso aí você pega um potinho de maionese no supermercado olha a data de validade daquele produto gente aquele produto ali pra não ter mofo pra não estragar pra não dar bolô tem que ter um monte de coisas ali que você nem sabe o que que é e que o nosso corpo tá ingerindo e tá gerando inflamação no nosso corpo então não é uma necessidade do corpo as prateleiras com uma durabilidade longa os alimentos isso é uma necessidade da indústria alimentícia e a indústria alimentícia assim como a indústria farmacêutica ela também tem os interesses ela precisa que aquele produto fique muito tempo pensa bem gente um produto que chega na nossa casa ele já foi transportado de caminhão pegando sol fervendo às vezes no sol dentro daquelas caixinhas metalizadas ou dos pacotinhos aí ele chega no supermercado e ele pode ficar anos numa prateleira então é só pra ampliar um pouquinho a visão de vocês sobre isso né pra quanto de pacotinho a gente tá abrindo e o quanto de coisa natural tem ao nosso redor eu não sei onde você mora mas uma coisa que me ajuda muito eu tenho aqui redes de orgânicos de produtores familiares né então eu falo que eu me sinto muito privilegiada mas já no Rio eu já usava isso cidades maiores é até mais fácil mas eu tô muito privilegiada então toda semana toda terça-feira eu recebo a minha sexta na sexta-feira eu faço o pedido e eles entregam orgânicos né então a gente conhece a produção a gente pode ir lá visitar eles não usam nenhum tipo de agrotóxico o terreno é preparado aí você vai dizer poxa Kelly mas tão difícil isso aí eu não posso fazer nada não tô dizendo isso eu tô trazendo como uma opção se você tiver um lugar perto de você que tem essa produção familiar além de apoiar as famílias que estão produzindo alimento né é um alimento que ele tem menos deslocamento entre a sua origem e a nossa mesa isso é uma coisa que pode ajudar muito você pensar esse alimento pra ele tá na minha mesa qual o trajeto que ele fez né então quanto mais próximo eu posso pegar ali na hortinha e botar na mesa é um alimento com mais nutrientes pro meu corpo esse é um bom parâmetro também mas se você não tem ou não gosta ou não quer ou acha isso uma bobagem tá tudo certo mas entenda que tudo que você tá colocando no seu corpo pode tá gerando um processo inflamatório que ele é silencioso ele não é como uma inflamação de uma pancada no joelho fica vermelho incha você não pode andar e você para pra olhar porque aquilo fica ali ele não te prejudica tanto e você vai vivendo com fadiga com cansaço sem disposição pra nada sabe quando a gente já abre o olho de manhã parece que já carregou um mundo nas costas isso tem muitas vezes relação com a nossa alimentação amores com como a gente tá nutrindo o nosso corpo então pensando no exemplo que eu falei do combustível né que a gente possa entender isso eu queria trazer aqui então vou falar de alguns alimentos que eu gosto muito de ter na minha casa de ter na minha mesa e depois a gente vai falar da lentilha que eu já falei um dia fez super sucesso com vocês e eu vou compartilhar uma receita em outro dia ou num post que eu vou fazer almôndega de lentilha pra gente experimentar e alimentos básicos esses aqui fazem parte do dia a dia da minha cozinha tá mas a gente vai falar também do poder do ômega 3 nas articulações que é muito importante pra gente lubrificar qual alimento não pode faltar em casa pra evitar dor porque que a lentilha é muito importante no combate à depressão e quais os meus alimentos né então vou trazer aqui pra vocês um pouquinho então vamos falar de tudo aqui ai que delícia vocês obrigada amores vejo as partilhas aqui das pessoas falando as experiências também com com os movimentos obrigada por vocês partilharem e dizer o seguinte né esse alimento aqui é um alimento que eu gosto muito eu quero mostrar pra vocês como você pode incluir isso aqui chama quinoa quem conhece a quinoa quinoa às vezes falam de jeito diferente eu gosto muito do mix ela tem a quinoa escura e tem essa clarinha como que eu faço esse alimento pra quem quer começar e não fica sem arroz eu falo isso aqui foi ótimo quando eu fiz substituir o arroz eu coloco meio a meio se eu vou fazer uma xícara de arroz eu coloco metade de arroz e metade da quinoa gente isso aqui é um super alimento ele é proteico tem ferro é muito mais nutritivo né do que o arroz que é um carboidrato simples então você poder fazer eu trouxe separadinho pra vocês por isso que quando você mistura no arroz quase não dá é quase não dá pra pra perceber então você vai mudando e outros momentos eu nem faço arroz na minha casa eu faço a quinoa e eu faço dela um tabule sabe o tabule aí eu pico tomate eu pico salsinha azeite sementes ali no meio que eu vou também compartilhar essa receitinha com vocês que eu amo tá então eu já já vou falar de quais os dois alimentos que é pra não ter em casa tá mas agora eu vou falar de quais que é pra ter primeiro tá bom Marcos bem vindo então a quinoa tá aqui a dica facinho de encontrar talvez dos que eu trouxe hoje é o alimento assim um pouco mais caro um pouco mais diferente mas não tem segredo você prepara igual arroz uma medida dele uma medida dela de quinoa pra duas de água você pode fazer refogadinho temperadinho com cebola com alho com o que você gosta eu gosto muito de fazer com alho poró também o pão de quinoa Nadi obrigada dá pra fazer pão dá pra fazer panqueca sabe o que eu faço também eu boto pra germinar coloco a noite na água e ela fica até de manhã bato no liquidificador e faço uma panquequinha igual eu gostei pra vocês é de grão de bico inclusive o grão de bico não tá aqui mas é um outro super alimento que eu amo tá outro alimento também muito legal de ter em casa semente de abóbora então olha gente já antecipando o ômega 3 tá aqui um super alimento tá e que vai ajudar muito porque a semente de abóbora ela tem uma gordura assim como as castanhas que aí já tá aqui eu trouxe a pecan que é bem daqui do sul a pecan e a semente de abóbora são ótimos alimentos pra gente ter ômega 3 esses alimentos eles nutrem nosso sistema nervoso a bainha de mielina que o Marcos gosta tanto né Marcos pra nutrir a bainha de mielina você comer diariamente semente de abóbora noz pecan castanha de caju do Pará você tá nutrindo isso no seu corpo como que eu uso a semente de abóbora tem muitas maneiras de usar você pode bater com suco eu gosto de colocar na salada quando eu faço uma sopa um caldo de abóbora de inhame inhame é outro super alimento a gente incluir na nossa alimentação inhame o corpo fala ai brigada por esse alimento ele é super bálsamo assim como o suco verde o inhame também é maravilhoso eu gosto de pegar quando eu faço uma sopa um caldo eu toco a semente de abóbora com várias outras sementinhas eu boto chia boto linhaça dourada e dou aquela torradinha pra ela ficar crocante e jogo em cima da sopa hum então você toma aquela sopa quentinha com crocante é muito gostoso então tenha um semente de abóbora tenha um nozes aí ó uma porção de noz todo dia no intervalo entre o almoço você tá dando um super nutriente pro seu corpo tá e aí vamos lá a poderosa também Marcos já me pediu muito pra falar desse alimento a cúrcuma então né a cúrcuma gente é um potente anti-inflamatório tem algumas pesquisas mostram dizendo que você precisa pra ativar a curcumina botar um pouquinho de pimenta do reino junto com ela uma forma que eu uso muito é ativar ela no fogo então por exemplo se eu vou fazer uma sopa e eu quero colocar cúrcuma eu não deixo pra botar por último eu refogo ela junto com a cebola porque ela libera mais a curcumina e aí você coloca o alimento que vai que você vai ingerir ali então ó super alimento anti-inflamatório antioxidante pode ser usado em sucos pode ser usado em cima mesmo assim polvilhando na sua comida e dá um tempero maravilhoso sabe a junção que eu mais gosto de fazer que eu vou compartilhar com vocês essa receita lentilha com a cúrcuma gente eu boto a lentilha pra germinar então a lentilha a gente pode usar ela germinadinha como que eu faço coloco a noite de molho na água por oito horas então ela fica de noite na água germinadinha então uma maravilha o poder dos germinados eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso também a gente fala que quando um alimento tá germinado ele tá na sua potência máxima de vida de vitalidade é um alimento que tá muito vivo é a potência da plantinha crescendo quando a gente ingere esse alimento é como se a gente trouxesse essa potência pro nosso corpo então eu uso muitas sementes germinadas o girassol que eu já compartilhei com vocês que eu uso muito no suco verde você pode germinar e bater pra fazer uma pastinha você pode bater com azeitona preta adoro fazer a semente de girassol germinada batida com azeitona preta ou com o manjericão pra fazer um molho pesto também pra você fazer uma pastinha super fácil germina a semente bate no liquidificador com o manjericão sal e azeite maravilha e a lentilha meus amores eu compartilhei há um tempinho um post desse a lentilha é um dos raros alimentos na nossa história que tem lítio e tá vindo tá sendo super polemizado agora que a depressão uma uma revisão dos estudos pra depressão olha avaliaram mais de dezessete mil estudos gente isso é bem sério que a depressão ela não tá ligada só a ausência de serotonina então que esses medicamentos que trazem só serotonina disponível não vão atuar e isso depois de tantos anos vendo que a depressão não diminuiu com os medicamentos né que aumentam a disponibilidade de serotonina agora a lentilha é um antidepressivo natural a gente deveria incluir muito o feijão é uma boa é um bom grão pra gente consumir também tem várias propriedades mas se você pudesse botar mais lentilha seria maravilhoso então a lentilha você pode germinar eu gosto muito dessa receita que eu falei eu boto ela pra germinar eu descarto a água tá Sônia quando passa a noite e ela ficou naquela água eu descarto aquela água lavo e aí o que que eu faço refogo a cebola com cúrcuma eu pego a cúrcuma e eu coloco assim eu coloco a cúrcuma pra refogar com aquela cebola e depois eu jogo a lentilha e aí a lentilha ela fica com aroma ela fica super temperadinha e aí eu bato essa lentilha com aquele mixerzinho e faço uma pasta daquela pasta a gente faz almôndega a gente faz um quibizinho a gente faz o que eu chamo do falafel de lentilha como se fosse um falafel né então é uma combinação maravilhosa né um antidepressivo natural pra você tendo um anti-inflamatório e antioxidante junto aí a Zezé colocou que os alimentos a base de grãos e sementes são proibidos pra quem tem diagnóstico de intestino irritável colite crônica de vertículos como fazer e aí eu falei no comecinho da nossa live né se você tem alguma questão alimentar você deve procurar uma pessoa nutricionista pra saber dessa particularidade pra você né eu tô compartilhando eu falei no comecinho né eu não sou nutrólogo eu não sou nutricionista é como se eu estivesse fazendo um tour com você pela minha cozinha e existem muitos substitutos desses grãos né a gente não precisa usar esses grãos a gente tem quer ver eu vou trazer um alimento que eu falo da sabedoria da natureza que é esse alimento quem conhece isso aqui quem sabe o que é esse alimento tem gente que não conhece tem gente que olha e fala o que é isso né e aí é ai Marli eu também amo pão de lentilha rosa é muito gostoso a lentilha rosa gente eu é que a minha acabou a minha acaba rapidinho porque eu faço direto a lentilha rosa mas eu amo a lentilha rosa e ela é bonita também pra fazer como um tabule eu germino ela também e ela é uma passadinha no fogo assim ó tchum tchum e ela já é e ela já muda né ela já muda a diverticulite Ivonete pra quem tem se pode comer grão de bico que eu saiba sim dependendo do formato então eu compartilhei com vocês uma receita da panqueca que eu faço de grão de bico tá mas é o que eu disse se você tem diverticulite alguma questão assim intestino irritável síndrome do intestino irritável procura uma pessoa pra te acompanhar é válido que seja feito algo pra você e tô vendo que muita gente conhece a Romã que legal então olha o que acontece gente olha a sabedoria da natureza eu agora moro no sul do Brasil e aqui as estações são muito marcadinhas e é lindo de ver isso a gente mudou entrou o equinócio e aí já mudou o clima já ficou mais frio temperatura já caiu e os alimentos também então olha que sabedoria como aqui tá mais frio agora que é a época da Romã e das cítricos a pocã a laranja aparece muito assim olha a sabedoria da natureza oferecer pro nosso corpo aquilo que precisa a vitamina C pro tempo mais frio é muito lindo ver isso e a Romã amores não sei como vocês usam se usam mas deveriam usar eu amo a Romã meu filho ama também e eu uso de duas maneiras eu abro e aí sempre é difícil porque eu não trouxe ela cortadinha mas dentro dela tem as gotinhas né é como meu filho que fala mãe a Romã é uma bolinha de sabão doce olha que bonitinha a associação das crianças né a Romã tem uma bolinha de sabão quando a gente bota na boca ela estoura na nossa boca eu achei tão lindo isso meu filho adora a Romã aí o que eu faço eu corto ela e eu fui procurar na internet mesmo como tirar os gominhos porque dá um trabalho e eles vão arrebentando e uma pessoa ensinava eu sinto não lembrar o nome agora senão eu citaria pra vocês aqui você corta a Romã e vai batendo com uma colher na casca dela e os grãozinhos vão caindo todinho sem quebrar então é uma maneira legal a Romã é um anti-inflamatório é um antioxidante muito potente muito potente pro nosso corpo então o que que eu faço duas coisas eu uso a sementinha pra bater no suco jogar em cima da salada eu faço uma salada e jogo a sementinha da Romã que é muito gostoso o frutinho dela de dentro e eu guardo a casca a casca da Romã gente isso eu aprendi com a minha mãe porque eu lembro deu criança e quando a gente tinha dor de garganta a minha mãe fazia o chá da casca da Romã e aí eu falo olha que sabedoria né minha mãe não tem nada a ver com a área da saúde mas ela sempre soube usar as coisas que a gente tinha no quintal e eu lembro muito dela fazer isso e o chá da Romã ele é amargo ele é super amargo mas é um potente anti-inflamatório então você tá com dor de garganta eu uso eu tiro as sementinhas deixo a casca secando e eu guardo num vidrinho assim eu pego num vidrinho coloco dentro e deixo guardado a minha garganta ficou mais sensível eu faço o chá eu tomo ou eu faço o gargarejo na garganta também então olha um alimento maravilhoso que a gente quase não usa né então inclua a salada bater no suco pra roquidão a Maria colocou ali exatamente então tá aqui um super alimento aqui eu só trouxe pra mostrar pra vocês a variação da lentilha essa lentilha preta ela parece um feijãozinho olha você pode até fazer no lugar do feijão então é só uma variação tem a rosa tem a preta tem a verde ou a marrom né como chama e aí né a Zezé colocou sobre a questão dos grãozinhos pra quem tem cola irritável outras questões digestivas queria dizer pra vocês amores que aqui eu trouxe um pouquinho mixezinho do que eu tenho na minha cozinha mas a gente tem muita opção então a gente incluir folhas verdes frutas gente comer mais fruta diminuir o açúcar pra você comer mais frutose aí vão falar ah mas quem tem diabetes não pode comer determinadas frutas exatamente então é importante você ter um acompanhamento mas a gente usa muito açúcar né e a gente pode nutrir o nosso corpo usando mais açúcar natural que é a frutose das frutas usar mais fruta e menos açúcar eu tenho certeza que vai fazer muito bem e aí um alimento que eu não mostrei tá aqui não pode deixar de ter em casa pra quem tem dor articular pra quem quer aliviar dor então todos esses eu recomendo que você tenha mas esse aqui não pode faltar em casa não pode e não só pra cuidar da dor como pra prevenir pra aliviar mas pra você também evitar dores futuras é o gengibre gente eu amo o gengibre né o gengibre ele é um alimento muito poderoso um anti-inflamatório incrível como que eu uso às vezes eu uso até raladinho pra refogar a cebola vou fazer um legume vou fazer uma abobrinha uma coisa eu boto ele junto como como a cebola eu coloco no bato no liquidificador no suco verde às vezes eu coloco um pedacinho de gengibre gente tem um suco gengibre com melancia vocês não tem ideia da delícia que é umas lasquinhas de gengibre bate com a melancia sem coar e toma que delícia né então o gengibre você pode usar raladinho numa salada sabe o que eu gosto muito de fazer ceviche de manga eu corto a manga boto azeite boto sal limão e lasquinhas de gengibre se você nunca comeu ah eu tenho que compartilhar essas receitas com vocês é muito muito gostoso ceviche de manga com gengibre e um alimento que eu não falei também mas que é bom ter é o azeite azeite de oliva esse óleo que faz muito bem pro nosso corpo que cuida da bainha de mielina que cuida de todo o revestimento do nosso sistema nervoso também é o azeite tá certo e aí a gente vai fazer uma prática hoje mais curtinha mas eu preciso dizer os dois alimentos que eu falei pra você não tem em casa amores e aí tem substituto também tá Lúcia pode usar em pó o gengibre pode usar em pó mas é bom você saber a da onde ele vem como é feito esse pó porque a gente sabe que o pó né ele ele pode ter muita coisa misturada ali que não é gengibre mas se for de confiança você pode usar o gengibre em pó é ótimo também então assim ó dois alimentos que você deveria nunca ter em casa o primeiro é refrigerante tá é pra mim é um tipo de alimento que podia sumir do mapa e eu sei que isso quando eu falo é difícil e eu vou dizer pra vocês meu filho toma refrigerante eu não tô dizendo que ah não porque lá é tudo perfeito meu filho toma refrigerante é uma luta pra mim porque vai na festa vai na casa das pessoas e tem eu não vou ficar brigando e ele vai tomar mas o dia a dia dele não é e eu acho que refrigerante a gente deveria sempre refletir sobre o que que a gente tá escolhendo colocar no nosso corpo e eu já compartilhei com vocês aqui falando do kombucha que é um fermentado maravilhoso você pode fazer com coisas doces o suco de uva com a kombucha de suco de uva fica um refrigerante ele tem gás ele fica gostoso você pode substituir e o outro que você devia cortar e meu filho come também eu tô falando aqui botando em evidência que a minha vida não é ah ela não faz isso mas que é um lugar é salsicha se vocês nunca viram procura na internet como é feita a salsicha a salsicha é o resto do resto do resto dos alimentos cheio de corante cheio de química pra dar aquele sabor então por favor amores salsicha é a coisa que é assim pra mim não faz nem sentido comer não tem nem condição então é um alimento que eu peço pra você pesquisa que aí você vai ver se você deveria colocar isso no seu corpo né a kombucha Tereza eu tô devendo uma aula pra vocês de como fazer eu vou gravar essa aula tá bom aguardem que a gente vai vou mostrar como faz o kombucha tá então é isso amores é um desejo de compartilhar com vocês e tem o seu corpo é soberano observa no seu corpo o que ele quer de alimento quando você estiver diante de um alimento né por mais que a pessoa falha meu corpo só quer batata frita isso é um hábito que você criou mas o seu corpo ele pode te contar qual alimento vai fazer bem e aí é muito interessante a gente entender a salsicha ao invés de comer a salsicha come o ovo a pessoa fala ah a salsicha é barata é uma opção quem não tem dinheiro come o ovo ovo cozido ovo frito ovo mexido mas tira a salsicha você não tá nutrindo nada o seu corpo nada 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 tá bom minha carinha foi boa mas sai porque realmente é só de lembrar a gente faz assim e o corpo também se você pegar uma salsicha bota na frente do seu corpo e diz assim corpo me dá uma representação pra esse alimento esse convite eu ia fazer a vocês pega o alimento e fala assim corpo como que você traduz pra mim esse alimento aí o corpo vai dizer ai é leve ai é gostoso pega uma lata de refrigerante corpo como você traduz esse alimento façam esse teste experimentem depois me contem tá e a gente hoje aqui então pra trabalhar a malemolência do nosso corpo a gente vai fazer um movimento que eu gosto muito que é o movimento de espiral que a gente vai trabalhar desde a planta dos pés até a ponta da cabeça tá e é um movimento pra você incluir no seu dia a dia quem incluiu aqui o alongamento de língua e vê que ganha flexibilidade incluir esse movimento que a gente vai fazer agora você vai trabalhar a lubrificação de todas as articulações do seu corpo vamos experimentar então fecha um pouquinho seus olhos observa o contato do seu corpo e aí eu vou te convidar a colocar as duas mãos assim no topo da sua cabeça a live vai ficar gravada amores tá bom compartilhem se vocês acham que essa informação pode ajudar a pessoas mande pras pessoas copia aqui o nosso perfil no instagram manda pra alguém chama as pessoas pra seguirem também e aí o que a gente vai fazer vai colocar uma mão em cima da outra e vai começar a desenhar um círculo com o nosso cotovelo e você vai tentar que esse círculo feche os seus olhos sinta o seu próprio círculo e vê o quanto você pode acompanhar esse círculo acontecendo no bumbum na coluna na planta dos pés deixando o maxilar solto a respiração livre e vai girando sentindo por onde esse movimento vai passando no seu corpo e aí a gente vai só trocar a posição das mãos aqui tá em cima fica por baixo aqui tá embaixo fica por cima e muda a direção muda a direção do círculo se vier o bolso seja abre bem a boca vai deixando o círculo acontecer desde a planta dos pés até o topo da sua cabeça e aí você pode parar faz uma pausa se pra você é difícil botar as mãos no topo da cabeça você pode fazer só a espiral circulando o seu corpo o seu tronco tá esqueci de dar essa orientação e observa como o seu corpo fica quando você tá aqui aprendendo a se cuidar quando você tá aqui podendo questionar com amorosidade o que você tá fazendo sem uma cobrança sem uma perfeição mas um carinho mesmo com o seu corpo então sinta isso um pouquinho e me diz como foi pra você experimentar os movimentos e ouvir o que a gente acabou de falar e eu queria muito fazer um convite pra vocês se você tá sofrendo há anos com dores a gente já sabe que só tomar remédio fazer coisas que forçam nosso corpo cirurgias injeções coisas de fora elas podem ser um recurso mas elas não trazem o resultado que a gente quer porque não tá trabalhando na causa das nossas dores amores a gente precisa de uma cultura de educação e saúde pra cuidar do nosso corpo de verdade tá na hora de parar de enxugar gelo você tem dor no joelho? vai lá e toma um remedinho aí aparece uma dor no ombro aí o pescoço dói e você toma outro remedinho e a dor não te deixa dormir direito mas tem mais um remedinho pra isso o problema é que você sabe que tomar remédio não vai resolver o problema é que nem enxugar gelo até quando você aguenta viver assim estão abertas as inscrições para o programa liberte sua dor o único do Brasil que foca na causa raiz das dores crônicas um método natural em que você usa o seu corpo pra apagar os sinais de dor diretamente no cérebro já parou pra pensar que daqui a 6 semanas 80 a 100% das dores que você sente terão simplesmente desaparecido? não dá pra perder essa oportunidade toque agora no botão ou no link abaixo pra garantir a sua vaga o que você sabe o mundo é isso e o que você sabe que você sabe é isso para a sua vaga